E aí filhão, agradecer rapaziada, esse é o centésimo vídeo, estamos no vídeo número 100 do nosso pequeno canal, canal caseiro como eu sempre falo, esse canal aqui é caseiro para os meus alunos, para companheiros que queiram ali ter dicas, não é canal de aula, é um canal de dicas, então eu sempre falo para rapaziada, entra com educação, ninguém está te obrigando a assistir, mas é interessante para você aumentar o seu cabedal, se quiser fazer perguntas, façam, não respondo todas, mas a gente tenta pegar aquilo que pode cair nos vestibulares, como eu sempre falo, a pessoa mais importante na sua formação é o professor, então presta atenção na aula dele, conclamo aqui alguns companheiros também que dão aula, lecionam em várias escolas, abram canais como esse, sem querer ganhar nada, porque só para você ter noção, meu canal não tem 14 mil visualizações em 9 meses, como já falaram para mim e meus alunos, se eu abrisse um canal de quadrinhos, porque modéstia a parte, manjo para caramba, muito mais DC e Marvel, porque é muito moleque que tem canal aí, eu faria até história, mas não é isso cara, estou preocupado que você passe no seu vestibular, para você ter sua vida profissional, não é, não sou youtuber, já vou dizendo para cá, os caras vão para que eu sou youtuber, não sou youtuber, trabalho 3 períodos, sou um professor que já está 30 anos trabalhando aí na guerrilha, então vem conosco que é nóis, obrigado aí pela sua presença aí, aos meus alunos, aquele salve, meus ex-alunos, um salve, e aquele pessoal do canal que não foi meu aluno também, um salve, né, do fundo do coração, é nóis, tamo junto aí, fica.